Fala galera da internet, neste vídeo nós falamos sobre as propriedades de adição ICM e também as de multiplicação Então na adição a gente tem a associatividade, comutatividade, etc E lá na multiplicação também, associatividade, comutatividade Então esse é o assunto abordado nesse vídeo que você encontra lá em brunograsse.xyz Clique no curso Classes Residuais e ter acesso por 30 dias no valor simbólico de R$50 Esse preço não se alterará até dezembro de 2020 Após esse prazo, entre no site para verificar qual é o novo preço Clique no curso, aqui embaixo basta enviar o pagamento via PagSeguro Não precisa ter cadastro no PagSeguro Basta você colocar aqui o seu e-mail e clicar aqui, comprar sem cadastro Clique em avançar e preencha os dados como qualquer compra pela internet Pode ser no cartão de crédito ou também por boleto bancário Qualquer dúvida, mande o WhatsApp para 21993917416 Um abraço a todos e bons estudos!